Eu acho que a gente está começando a trilhar um caminho agora, a gente fala aquele setup arroz com feijão que já sai funcionando, sabe? Então é muito, muito importante a gente conseguir dentro da equipe agora acertar, fazer esse carro rápido para que nas corridas fique mais fácil, né? Que é mais difícil, até mesmo com puxa é difícil ultrapassar, então assim, é uma pista que vai ajudar bastante essa largada na pole, então vamos ver o que a gente arruma amanhã para a corrida, agora eu acho que a gente vem para dar bastante trabalho, que é o que a gente vem fazer, né?